Você me pede na carta que eu desapareça E nunca mais procure pra sempre te esqueça Posso fazer sua luna de atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Quem sabe? Ainda chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mas que fazer com esta dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme? Mato esse amor ou me mata o ciúme? O dia inteiro te odeio, te busco e te caço Mas em meus sonhos de noite te beijo e te abraço Porque os sonhos são meus e nem roubo e nem tira Melhor sonhar com a verdade que amar na mentira Vocês! Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mais que fazer com esta dor que me invade Mato esse amor ou me mata o ciúme? Mato esse amor ou me mata o ciúme? Mato esse amor ou me mata o ciúme? Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Deus, meu Deus, traga pra junto de mim Esse alguém que me faz chorar E me faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus, tenha piedade de mim Faça com que ela volte Viver sem ela será o meu fim Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Deus, meu Deus, traga pra junto de mim Esse alguém que me faz chorar E me faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus, tenha piedade de mim Faça com que ela volte Viver sem ela será o meu fim Viver sem ela será o meu fim Viver sem ela será o meu fim Coração adormecido Uma bomba relógio Um desejo reprimido Ela quer libertar E deixar de chorar O seu medo escancarado Nos olhos de lua O seu pelo arrepiado O momento do beijo Que lhe é negado Lembranças do amor Que roubou seu sorriso E trancou seu coração Mas quem sabe algum dia Alguém lhe procura E mostra coisas tão bonitas Tão sem importância Como tudo nessa vida Tem que ter verdade Ela anda sozinha no mundo E nas ruas do mundo Ela encontra saudade O seu medo escancarado Nos olhos de lua O seu pelo arrepiado O momento do beijo Que lhe é negado Lembranças do amor Que roubou seu sorriso E trancou seu coração Mas quem sabe algum dia Alguém lhe procura E mostra coisas tão bonitas Tão sem importância Como tudo nessa vida Tem que ter verdade Ela anda sozinha no mundo E nas ruas do mundo Ela encontra saudade Mas quem sabe algum dia Alguém lhe procura E mostra coisas tão bonitas Tão sem importância Como tudo nessa vida Como tudo nessa vida Tem que ter verdade Ela anda sozinha no mundo E nas ruas do mundo Ela encontra saudade Ela anda sozinha no mundo E nas ruas do mundo Ela encontra saudade Ela anda sozinha no mundo Ela encontra saudade E nas ruas do mundo 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 Obrigado.